Wilson Nunes Martins nasceu em Santa Cruz do Piauí, formada em medicina pela Universidade Federal do Piauí. Fez residência e mestrada em neurocirurgia. É professor da UFIP, foi secretário municipal de saúde, secretário estadual de desenvolvimento rural e deputado estadual por três mandatos. Elegeu-se vice-governador em 2006 e em 2010 assumiu como governador do Piauí, sendo reeleito para o mandato 2011-2014. É casado com Lília Martins e pai de três filhos. Agora, candidato pela regra, o senhor tem um minuto e meio para responder a mesma pergunta. Por que o senhor quer ser senador do Piauí? Cumprimento a Maia, cumprimento aos candidatos, a todos os telespectadores. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus e ao povo do Piauí a bondade de ter me feito governador deste estado. Ter conhecido mais o nosso estado e me aproximado mais de nossa gente. Quero ser senador da República para fazer valer a vez e a voz do Piauí no Senado Federal. Há muito que nós sentimos falta. Para fazer valer um direito que é legítimo do povo do Piauí. Que ao longo dos anos tem sido discriminado como se fosse esmolas dado para o nosso estado. O senador da República do Piauí tem o mesmo valor de um senador da República do estado de São Paulo. É a casa onde os estados se fazem representar. E onde há igualdade de forças. Nós vamos fazer valer a força de um senador para trabalhar por nossa gente. Eu quero, como senador da República, não só articular, não só discutir, mas liderar projetos importantes que devem ser discutidos de forma rápida e imediata, como as grandes reformas, como a reforma tributária. Para poder carregar mais recursos, mais dinheiro para o nosso estado, para melhorar a condição de vida de nossa gente. Para ajudar ao nosso governador Zé Filho e ao nosso próximo vice-governador Silvio Mendes. Muito bem.